Olá pessoal, aqui é o Amarelo e vamos a mais uma pintura de caricatura. Antes de começar mostrando a pintura, o material usado para desenhar. É uma folha 3 com lápis grafite e borracha. Agora vamos à pintura feita no Photoshop. Então vamos ao passo a passo. Então vamos ao passo a passo. Então vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. E até o próximo vídeo com mais arte. E fui!